A CIDADE NO BRASIL 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 o que torna ele, cada peça dele, única, cada entalhe daquele da Fafá existe uma emoção diferente. O futuro que eu acredito, ele ficou muito emblemático nessa peça. Se por hora nós temos o trabalho com a grande indústria, em outros momentos nós temos o trabalho com artesãos e com trabalhos manuais. Esse é o futuro que eu acredito nessa intersecção, o industrial e o industrial. Legenda Adriana Zanotto